Olá players, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bendy na Dark Revival, segundo episódio da série E vamos jogar o capítulo 1 Eu só quero lembrar como que salva Ah, é aqui, save game Como que eu apago esses slots? Ah, eu posso salvar por cima Ah, então é isso, eu vou salvar por cima dos saves que eu já tenho Então eu sempre vou salvar em algum save diferente E só quando eu ficar sem saves, quando eu ficar sem nenhum aqui, eu vou do início Esse é o plano É, tá Agora Vamos ver o que eu tenho que fazer Agora a alavanca vai? Vai? Tenho que subir aqui ainda, né? O bicho tinha me derrubado É, por aqui é melhor ficar longe da vista Nunca vá correndo em algum lugar sem você saber o que tem lá Se você achar um problema à frente, você só vai estar com problema Se você atacar um problema à frente, você só vai se achar em confusão Isso é bobo Tome a cuidar, você precisa ver, escutar e quando for a certa, continuar, seu melhor amigo O jogo tem esse negócio de stealth Ih, tem esse cara Nossa, que susto Eu quase morro Eu quero um bicho Isso ainda é simples, né? Fica assim Fica assim, não é? Evoluiu o do Henry, que era um vampiro, né? Que não aparecia reflexo Estranho Tá Eu não lembro muito dos Homem-brinquedo Tá, primeiro eu vou ver o áudio Vou escutar o áudio e depois eu leio Ah, não Eu preciso Eu vejo aqui, gente Eu acho que é mais fácil Que eu aproveito e leio pra mim Vou escutar primeiro e depois eu leio pra vocês Eu ia tirar o áudio Dei um cordinho aí, mas eu ia tirar o áudio Mas eu vou deixar os caras falando Complicado, cara Ó, o código é 451 451 451 E se o Mr. Drew Ou o Mr. Gray Me perguntou Você não ouviu Os bobos Eu acho que não é 4 Não sei o que é isso Vocês conseguem me entender? Agora o meu trabalho Ficar olhando pra essas Tipo, em voz Não sei o que que é E lembrar um monte de números Sem chance Eu só vou gravar aqui O código da porta Para não esquecer O código é 451 Se o Sr. Drew Ou o Sr. Gray Perguntar Você não ouviu de mim 4 Não vai ter, acho que isso De um capítulo por vídeo não Vai ser menos, talvez Não sei Eu vou fazer o máximo que der Não vou me preocupar muito Com capítulos É a minha vida Como que eu vejo Ah, a vida acho que está cheia Ai, ai, que sustinho Eu pensei que tem um sustinho aqui Mas ainda me assustei Oh Parece que os estúdios Archgate Em toda a sua Admiração desplazada Estavam tão capazes de absorver O trabalho da vida Daquele churro Charlatão Joey Eles não percebam O que eles tinham adquirido Call it fate That I just happened To be there On the loading dock That morning When the delivery boys Dropped one of the crates It smashed open And inside There was something Truly special A mass of yellow steel And beautiful rivets Some kind of machine No one knew what it was So the fools put it on display For all to see But I could tell That this crude device Held secrets Secrets That could be mine Tá Audio do Wilson O do cara era Dale Little Parece que o Archgate Studios Dançou a admiração Fora de lugar Era muito eager Não lembro o que significa Para absorver a vida Trabalho de vida Que um charlatão Joey Drew Não conseguiu entender O que conseguiu fazer Chame destino O que aconteceu Deu justamente estar lá Quando Tavam descarregando Essa manhã Quando os entregadores Deu barma das caixas Ela abriu com tudo E dentro Tava algo realmente especial Uma massa de metal Amarelo E Deu que Bonito Beautiful river Algo bonito Sei lá Algum tipo de máquina Ninguém sabia o que que era Então Os tolos colocaram Posição para todos ver Mas eu posso dizer Que esse dispositivo Tem segredos Segredos que poderiam ser meus Ele vê tudo Ai Será que é legal Deixa um negócio Que mudava Será que não é aqui Tô confundindo Eu achava que era em outra Olha pra trás Ah Olha pra trás Wilson sabe Legal isso Tá Provavelmente pra cá Que eu não lembro De ter descido isso daqui Passado Eu odeio você Deio muito você Olha que coisa Quando passa O carro estourando É na rua Aqui Esse Esse eu acho Que é um dos piores Escondelidos Que eu já vi Em todos os jogos Assim Exatamente Isso daqui Como que não vai ver Eu não sei se eu vou ver Todos os áudios Coisas do tipo Vou jogar o jogo mesmo Não vou ver segredos Tipo de coisa E cara Depende muito do jogo Pra eu fazer isso Será que é um jogo Que eu realmente Não me importo Mas os segredos É muita coisa Sabe Segredos Não é igual o pop Que é só alguns áudios Ó Isso daqui é importante Será que é Não vou achar Muitos desse Tá Posso melhorar Três categorias A terceira Eu não desbloqueei ainda Mas eu posso melhorar Agora Vida ou estamina Vida é melhor Tá bom Ah Perde vida Eu acho que é por isso Que eu tinha Iniciado uma vez O jogo Após da vida Eu não tinha Acho que tem um áudio Por aqui Se eu não me engano Ah Eu acho que tinha um áudio Cara Isso daqui Se eu lembro que aqui Eu já tava começando A ver vídeo Aos poucos Eu quero tentar Parar desse negócio De ver vídeo Assim Tá mesmo Os puzzles Não vou desistir Muito cedo Nada Deixe fechado Ah Corredorzinho Legal Fico de animação É bom Pegar esses Não lembro direito Pra que que serve Acho que Aqui é complicado Sabe Eu lembro de você O jogo Tomei Pra aquele bicho Ah É verdade Né Palvar o joguinho É um negócio Interessante Estúdio tour Todo mundo sabe Que um trabalho É um lugar Onde você pode Sentir e Enfimar Algo Eu sou Joey Drew É Você vai ver Com a animação Galera fica Pra descansar É um susto Acho né Eu lembro que do nada Às vezes aparece Parece um bicho Pra me ferrar Lembro disso Só aparece Aquele bicho Que é uma aro Enfimado De novo É Acho que é óbvio Que não ia funcionar Isso está ficando velho Quebra Arrk É É É É É É O que é diferente da minha carreira? Estou construindo companhia de estrelas, trabalhei em petróleo, até mesmo experimentou o ofício político. Aquele Nathan Arch, eles diziam, ele tem o toque magico. Mas estou com medo por um pouco de divertimento, acho que. Algo que tanto as massas, e eu, podem gostar. Meu filho sugeriu filmes. Abre um estúdio. Agora, eu amo um bom filme, mas a magia de animação. Agora, há algo especial. Meu velho amigo, Joey, conheceu a alegria de trazer os personagens para a vida. O resta da sua alma. Talvez com um pouco de grega, e uma pequena investimento de dinheiro, eu não tenho nada de dinheiro. É, eu sou pronto para construir algo diferente na minha carreira. Eu construí companhias de ferro do chão. É... Mexi com petróleo. Até tentei entrar na política. Esse é o Nathan Arch, eles falavam. Ele tem o toque magico. Mas eu estou com fome de mais diversão. Eu acho. É... Algo que até as massas e eu possam gostar. Meu filho sugeriu filmes. Abre um estúdio. Bom, eu amo um bom filme, igual a todos. Mas a mágica da animação. Isso é algo especial. Meu velho amigo, Joey, sabia... Como trazer... Como trazer personagens à vida. Descanse em sua alma. É, talvez com um pouco de investimento, quanto eu consigo ressuscitar o passado. Isso. Dentro... Ah... Dentro do card, ó. Parece que ele está tendo um dia ruim. É, ele não está tendo um dia muito... Eu não lembro o que tem que fazer, gente. Probleminha, eu sei que tem... Ah, tá. Eu acho que eu lembro. Lute. Lute é isso daqui, cara. Mais lute é melhor. Audrey, é Alice. Se você consegue me ouvir, eu consigo. Olá? Audrey? Estou tão feliz que você está bem. Ah, Alice? Eu acho que nós temos diferenças diferentes de... Bem. Onde você está? Um departamento de animação, mas está trancado. Bom. Isso significa que você está avançando. Procura qualquer coisa que você pode usar para invadir, para quebrar. Talvez tenha um canto de gente por perto. O que foi isso? Tem algo aqui. Audrey, encontre esse cano de gente até agora. Sabia? Sabia? Eu sabia que esse cara ia vir me encher o saco. Uma aranha desgraçada. Eu odeio esse bicho, cara. Tenho um susto ainda. Entrei um pouco... Entrei um pouquinho em pânico. Como que eu vejo a minha vida, cara? Não lembro. Slugs. Ah, eu lembro. Esse aqui vai falar dos slugs. É... É... A equipe decidiu trazer uma nova recompensa para os empregados. Em vez de pagar bônus para hora extra, eles decidiram não dar essas pequenas moedas que podemos arrosar nas máquinas de vendas na companhia. Que bando de otário, né, cara? Nossa, que sacanagem. Mesmo que essas... Essas moedas não tem nenhum... Ah, não. Além disso... Além disso, essas moedas não tem nenhum valor. Obviamente, várias pessoas não gostaram da ideia. Mas olha, a melhor parte de tudo isso é que em uma semana alguém descobriu como fazer moedas falsas para enganar as máquinas de vendas. Nós começamos a chamar essas falsas de... De... Lesmas. Agora, eu não lembro a última vez que eu vi uma moeda de verdade aqui. As lesmas estão para toda parte. Provavelmente está custando um monte de dinheiro para o estúdio. Só em lanches. Hudson Doyle. Doyle. Comida. 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 Está por aqui? Não. Olha, eu tenho acho que uma ideia que eu tenho que fazer. Só que eu não sei se está certo. Eu lembro que tem coisa para cá. Ué. Não. Ah, eu tinha esquecido. Ele é para comprar coisa. Ele está cheio de tinta. Acho que eu tenho que treinar a tinta naquela sala. Onde é uma boa pergunta. Nossa, eu tinha visto um bicho olhar só a sombra. A luz piscando. É, estamina... Seria uma boa. Pela... Tipo, a diferença desse jogo é que aqui tem estamina. Claro. Ferra um pouco a estamina. Mas pelo menos corre, né? Diferente do jogo original. Não. Não. Ali está o cano de gente. É, muito escuro lá. Preciso ligar as duas primeiras. Quem está aí? Perdido. Abra. Se eu encontrar você, eu vou arrancar a sua cara. Está aí. Stealth. O melhor jeito de evitar gringa é não ser visto. Fique abaixado para ficar baixo e... Tá. Está. Stealth. Estou preocupado. Este cara... Está? E este cara? � Ai, 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 ai Tá, cheguei Tá, Natron Supplier Botando um fuzil, vamos ver se conseguiu achar um Ferra, né? E aí, você está nervoso E aí, um nervoso, cara Não parou ali não, né? Desde quando se abraceu? Isso é agora Ah Do cara Está fechado ainda, né? Vou abrir ali depois, se não me engano Quem está aí? Cozinha está fechada Vem aqui, não vai? Vai Não sei se você é o melhor lugar para se esconder, não, cara Salvar aqui? Pode dar ruim Então é claro para não salvar no meu save atual, né? Putz, mas eu faço o que agora? Meu Deus Por favor, jogo Ah, o cara não vai voltar para cá não, né? Vai Bem, feliz aniversário para mim, pega isso e vai Isso não é o nosso nome Ah, cara, eu faço o que? Ah, o cara acho que vai vir para cá Eu vou ficar no melhor esconderijo já criado da história Eu falei que do barril era ruim, mas esse daqui, cara Está junto lá Vamos esperar Ele vazou Você está de sacanagem, jogo Que na hora que eu saio esse louco aparece Engraçado Ah, vaza, cara? Ah, o que foi isso, jogo? O que o jogo virou para trás do nada? Ah, o que foi isso, jogo? Ah, o que foi isso, jogo? Ah, o que os caras andam um treta ali? Ah, pelo menos Deus, na hora que eu saio do negócio o cara me aparece É porque para vocês parece que foi rapidinho Mas eu pausei a gravação ali Vem, é hora de pegar aquela piscina Ainda bem que eu aumentei minha vida, né? Espero que os dois não estejam aqui Agora ela voltou para a cozinha A parte é meio chatinha, vai ser bem sincero Não gosto muito desses stealth em jogos Nós não estamos solucionados aqui Rápido, antes que aquele cara apareça Apoio de tesouros No fim de todo o império deslizante Você tem que esconder os tesouros O Sr. Coen me trouxe para catalogar E segurar alguns dos mais especiales Assetos de Joey Drew Em lugares em que ninguém nunca vai encontrar Claro, isso parece completamente legal, certo? De qualquer forma, eu vou deixar algumas Assetos em que nós podemos encontrar Mais tarde Apenas lembre-se Esse não-senso não foi minha ideia Então, aqui é o meu primeiro pequeno Apenas lembre-se Eu finalmente encontrei um uso Para essas pôsteres motivacionais Aqui no atrium Eles estão certos Estão certos de fazer um impacto Oh, meu Deus Eu não acredito que eu só disse Isso No fim de tudo Todo o império Você tem que esconder os tesouros Todo o império Ruínas O Sr. Coen me trouxe um catálogo Para guardar algumas coisas especiais Do Joey Drew Em lugares que ninguém nunca vai achar É claro Parece totalmente legal, certo? De qualquer jeito De qualquer jeito Eu vou deixar algumas pistas Para que a gente possa achar depois Mas lembre-se Isso não foi minha ideia Então, aqui está uma pequena dica Principalmente assim É um uso para Esses pôsteres motivacionais Aqui nos escritórios Eles fazem um impacto Eles fazem até um impacto Acredito que eu acabei de falar isso Kay Lee Tá, então algum pôster vai ter meme Desculpa aqui Vou gerir Foi Espero que não venha ninguém para cima, cara Realmente espero Nós estamos brincando com fogo Sem dúvida Primeiro a gente vem aqui Coloca esses canos Pesados na cabeça de todo mundo Devem pesar muito Daí o Joe abre O lugar para Tours Para o público geral A gente realmente está pensando aqui? Ah, por favor O departamento de Música do CM Está constantemente Alagado Quando eu estava Dando um tour Na semana passada Quase Perdemos Uma parede inteira Quando uma Válvula explodiu O O grupo estúpido De Tour Aplaudiu Achando que era parte do show Eu sei que o Joe Eu sei que o Joe O O O O O O O O O Eu vou O 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 morre por favor mano olha minha vida falei que o pai a vida é uma boa ideia cara olha como eu fiquei ea mula animal tá esquecendo que tem que salvar toda hora então ainda vou me ferrar por causa disso ferreiro né essa é a verdade aqui é interessante essa é uma de nós agora as poças escuras te mandei um presente tá né deu ruim pra alguém eu muito a eu tenho que achar esses livrinhos do the illusion of living que eu ganhei o final de sanidade o fazendo eu falei que eu não tô assim eu tinha esquecido disso e eu pensei que tem um susto então eu não me assustei se é um bicho banir os poderes atintos são no seu comando os seus poderes para mandar os monstros de volta para as poças escuras não tá baixada e indetectada trágico inimigo por trás para baní-los banir também restaura sua vida esqueci disso o vênixi só vai bem pouquinho a vida regenerei vamos comprar isso aqui eu tô precisando né tive sorte que veio um monte de coisa funciona não search lute por favor e lute ah eu lembro de você eu acho que ou ou luteando cara essas peças aí são boas que eu deixo deixar eu acho depositar ah verdade cara ué por que não tá indo nos bloqueia ainda criar um tá cria um dint card eu não lembro ah cara eu acho que eu lembro das mecânicas do joguinho eu passo por aqui ah eu tenho que ativar o evento eu acho né isso é um pulo que eu definitivamente vou conseguir fazer acho uma maneira de atravessar pelo então essa parte é complicada que começa os puzzles que eu realmente sou ruim então talvez dê ruim talvez talvez eu sofra bastante eu esqueço que não é ctrl para baixar cara por que que não é ctrl tinha que ser ctrl ninguém c para baixar eu não consigo usar você tem cara vindo tem eu é muito me ver aqui agora já é tarde para vazar agora vão me ver não vão a estratégia é essa a estratégia é essa eu acho que eu parece empurrando isso cara mano que 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 é isso ah dane-se bora esse cara tá bugado muito então sinto muito cara mas eu vou regenerar minha vida um pouco e aí e aí ó agora você pode ficar é isso que vir por aqui comer eu não preciso acho que não é são esses nossos últimos dias aqui eu posso adivinhar adivinhar pessoas estão colocando coisas em caixas pelo menos estão sumindo você pode ver o cheiro de pânico no ar pelo estúdio mas a gente da a gente só tá vendo as sombras nós trancamos as portas e continuamos com a nossa pesquisa o senhor já nos deu uma escada ele sabe o que é isso tudo está bem quando um navio afunda outro sai da doca eu só preciso deixar minha máquina de gente segura do caos é a chave para muitos Thomas Curnor Thomas Curnor sabe a mais né sabe até demais esse Thomas Curnor search plug óbvio que eu não vou chamar de lhesma mesmo tipo agora gente quando eu achar aqueles negócios estranhos que eu posso ou para melhorar eu consigo o que eu consigo mesmo ah eu posso arrebentar vocês né eu esqueci o que eu consigo eu consigo melhorar a mágica agora que é uma terceira habilidade tem estamina vida e mágica ah e pendi pendi você você é real isso é incrível isso é incrível tudo bem eu não vou te machucar eu prometo eu prometo tá ok que droga tirei por último momento errado vê eu sou sua amiga eu não vou te machucar não vou te machucar eu sinto muito eu não sabia que isso ia acontecer eu prometo eu sinto muito eu sinto muito animal né o que está acontecendo com você o que acontece é só que a esquerda que acontece veio para cá o bendinho nossa achei que o capítulo 1 acabava aqui tem chão ainda bom players esse foi o vídeo não vou fazer vídeo de 50 minutos não uns 30 e poucos minutos é o máximo mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau tchau